As vezes dá pra ver no seu olhar que tudo já está perdido Mas por te amar demais eu não desisto e vou lutando por nós dois Quem ter assim até pensar em formas escolhidas um pro outro Mas só nós dois sabemos que essa história já está um pouco a pouco Pagou pra ver se vai viver feliz ao me deixar Se vai viver sorrindo ao lembrar Que um dia foi muito feliz comigo Pagou pra ver se vai viver feliz ao me deixar Se vai viver sorrindo ao lembrar Que um dia foi muito feliz comigo Pagou pra ver se o amor dele é maior do que o meu Se vai te amar do mesmo jeito que te amei Se vai viver te esperando como sempre te esperei Pagou pra ver se o amor dele é maior do que o meu Se vai te amar do mesmo jeito que te amei Se vai viver te esperando como sempre te esperei Pagou pra ver se o amor dele é maior do que o meu Se vai viver sorrindo ao lembrar do mesmo jeito que te amei Quem ter assim até pensar em formas escolhidas um pro outro Pagou pra ver se o amor dele é maior do que o meu Se vai te amar do mesmo jeito que te amei Se vai viver sorrindo ao lembrar Um dia foi muito feliz comigo Pago pra ver se o amor dele é maior do que o meu Se vai te amar do mesmo jeito que te amei Se vai viver te esperando como sempre te esperei Pago pra ver se o amor dele é maior do que o meu Se vai te amar do mesmo jeito que te amei Se vai viver te esperando como sempre te esperei Pago pra ver